Os senadores brasileiros serão boas pessoas, inteligentes e votarão contra, e votarão pelo impeachment. Quando ele acaba de nomear todos os senadores, o anjo que estava tomando conta do lado falou Senhor, eu reparei uma coisa, para cada senador do mundo, o senhor deu duas virtudes, mas para os senadores brasileiros, o senhor deu três virtudes. O senhor beneficiou eles? Aí Deus falou, eu tenho razão, mas como virtude dada por Deus não pode ser tirada, vamos fazer o seguinte, vamos compensar. Os senadores brasileiros vão ter três virtudes, mas só podem usar uma de cada vez. Então, o senador brasileiro, que for boa pessoa e votar pelo impeachment, não pode ser inteligente. O senador brasileiro que for inteligente e votar pelo impeachment, não pode ser boa pessoa. E o senador brasileiro, que for boa pessoa e inteligente, não vai votar pelo impeachment. Muito obrigado a vocês, estamos juntos na luta, obrigado. Obrigado, presidente. Não vai ter golpe.